Minhas famílias de toda a grande região, pra mim é um prazer imenso estar com esse ícone, né? Locutor esportivo, Denival Pinto, que tem feito muitas pessoas se emocionarem a cada jogo do Leão do Vale. E se a Norte, eu vou dizer um negócio, adotou você, né Denival? Tô vendo aí um amor, um carinho, é criança, é velho, é toda a população, né? Bom, João, o que eu queria dizer, primeiramente, cumprimentar, te abraçar, porque eu acho que o trabalho na comunicação é feito com seriedade e principalmente se a pessoa acompanhar minhas narrações, minhas aberturas, meu encerramento, eu sempre procuro colocar Deus no meu caminho e procuro sempre valorizar as famílias. E o teu programa vem justamente acalhar tudo isso. Então pra mim é um prazer, porque o mais gostoso na comunicação, João, não é o que você faz, é o que os outros falam. E dizer, João, e dizer de coração a minha vinda pra Cianorte, eu entendo que não foi uma casualidade, foi uma obra de Deus. Eu já fiz Rádio Globo, eu fiz uma Copa do Mundo em 2002, quando o Cafu levantou aquele caneco lá eu estava, trabalhei na Rádio CBN também de Curitiba, e fiz um bom trabalho. Em Maringá também sempre tive a maior audiência. Eu posso dizer pra você, hoje eu amo Cianorte, eu amo, sou torcedor do Leão, e gosto muito mais ainda quando eu vejo que eu estou atingindo as famílias, atingindo as crianças, e que hoje virou, vai que a nossa fé te empurra, hoje eu fico sabendo que criança, vejo que criança anda falando a porta de colégio, vejo que os jovens falam isso quando o Leão está jogando. Então não tem nada mais importante do que isso. Mas vamos, dá ao gol. Vamos lá, aqui pro programa de Bem com a Vida, hein? Vamos lá. Balão subindo, assando, prende a bola, a bola com Felipe, pinta, amortece no peito, desce no tapete verde, faz a abertura buscando o Fabinho, o Fabinho escapou da marcação desse marcador implacável do time do Rio Branco de Paranaguá, faz o cruzamento na grande área, Júlio da Ceralê, amortece no peito, desce no tapete verde, buscou Sérgio também da Ceralê, que escorou pra chegada, e João Carlos, João Carlos, castigou essa e passou, 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 é fogo, é gol, é gol, é gol! Rapaz, o que a gente faz, hein? É só dar um carinho mais especial ainda, é o carinho da população, ó. Ah, que beleza! Que maravilha, a gente vem com a vida aqui no programa, hein? Que maravilha, a gente vem com a vida aqui no programa, hein?